Nós vamos novamente ao vivo com o Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente a respeito dos dados da Covid-19. O Israel Espíndola agora chega atualizando a gente a respeito do boletim epidemiológico, Israel. Mais casos confirmados, mais casos positivos de Covid foram registrados em Três Lagos neste final de semana, Israel? Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal aqui de Três Lagos foi neste domingo, dia 23, onde aponta aí 228 casos confirmados de Covid-19. Infelizmente, um óbito também foi registrado em decorrência aí à Covid-19. Bom, Ana, no hospital, na enfermaria pública, três pessoas suspeitas estão internadas. Na UTI pública, cinco pessoas internadas confirmadas com Covid-19. Na enfermaria privada, quatro suspeitos e um caso confirmado de Covid-19. Na UTI privada, dois casos confirmados, duas pessoas estão internadas na UTI, também confirmado com Covid-19. E na UPA, quatro pessoas estão internadas e oito pessoas também já testaram positivos para a Covid-19. A gente percebe que houve uma elevação no número de pessoas que estão hospitalizadas. E como eu disse no início da minha participação, infelizmente, uma mulher faleceu neste domingo em decorrência à Covid. Ela tinha 87 anos, tinha doença pulmonar obstrutiva crônica, tinha cardiopatia e também sofreu um AVC. Primeira morte, Ana, registrado em 2022, em decorrência aí desse vírus que vem causando vários problemas. E novamente, os números de casos confirmados voltam a aumentar aqui no município de Três Vagoas. Então, as pessoas precisam aí tomar cuidado e seguir com todos os protocolos de biossegurança, porque a Covid não foi embora. Por mais que nós estamos vacinados, seguindo aí toda a campanha de vacinação, a pessoa pode procurar os postos de saúde para tomar a primeira, a segunda, a terceira dose. Mesmo assim, a Covid ainda vem causando bastante estragos em famílias, principalmente aí no mundo da economia, né, Ana? Então, cuidado, uso de máscara, álcool em gel e evitar principalmente aglomeração. Ana? Ana?